Olá, tudo bem? Espero que você esteja com o espírito natalino em seu coração. E nesse programa em comemoração ao Natal, nós preparamos uma pescaria sem igual, em um dos locais mais lindos do Brasil, no arquipélago Fernando de Noronha, onde Pedro Davi e os seus companheiros de pesca irão praticar a pesca vertical com as carretilhas elétricas, em profundidades entre 80 até 150 metros. Este programa será digno de ser apresentado no Natal, tanto pela plástica, assim como pela pescaria maravilhosa. Não mude de canal, você irá adorar o programa de hoje. Essa música é dedicada a todos os telespectadores do programa Pesca Dinâmica, o melhor padrão em pesca do Brasil. Pesca Dinâmica, o melhor padrão em pesca, o melhor padrão em pesca, o melhor padrão em pesca, o melhor padrão em pesca. Pesca Dinâmica, o melhor padrão em pesca, o melhor padrão em pesca, o melhor padrão em pesca, o melhor padrão em pesca. Pesca Dinâmica, o melhor padrão em pesca, 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 o melhor padrão em pes O teu olhar para o fundo do teu mar Tento sempre pra esperar o mundo te encontrar Em duas ilhas, um de bezerro te ver Num momento de prazer, vem o sol alvorecer E a tarde, eu te pulo ao troco Sei que não te trai só Aquele grande sol se me tremei E nessa noite, já na praia dormindo Eu vou te dar a voz e continuar E continuar em casar, eu vou dançar Ele se chove pra você dançar, mas eu Eu me bato pra chuva até o dia amanhecer Vou brigar a vida inteira, agora eu vou ser Oronha, minha senhora 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 É isso aí, garotinho Estão querendo é jump Nós estamos aqui curricando, curricando E hoje os peixes não estão querendo nada com currico Paramos aqui e aí já entra o primeiro aqui Estão querendo o jump Aqui tem duas formas de você recolher Você pode ir recolhendo na elétrica mesmo Ou você pode fazer esse trabalho Na elétrica você acaba forçando um pouco mais o material E fica menos esportivo também Aqui você sente mais o peixe e força também menos o material E é um xarelzinho que parecia maior Um xarel preto Acabou atravessando aqui Mas tá aí o bichinho É o xarelzinho Acho que o cardume tá aí Mas tava começando E já bateu Vamos tentar mais que o peixinho tá aí Valeu E isto é só o começo da pescaria Pesca Dinâmica Oferecimento Rede de Farmácias Farma Total Crescendo com você Essas condições aqui Não são assim das mais ideais O mar hoje Tá bem mexido Dá pra vocês notarem aí pela ondulação E nós estamos numa profundidade aqui de 105 metros Então tem que trabalhar Tem que ter calma, cuidado Não é muito fácil Beleza! Tá lá o Anderson com o peixe na linha Paramos aqui e entrou Olá Anderson Trabalhar aí garotinho Me parece peixe bom Trabalhando É uma briga Peixe é bom Está aí garotinho O que será que vem lá? Parece um xarel? Um xarel rapaz Mas que coisa linda Olha aqui essa água Limpa Aqui Olha que imagem bonita Que bela imagem Que beleza de xarel Um xarel preto Mais um belo do xarel Belo, belo, belo Olha que beleza de xarel Pegou aqui na pesca vertical Aqui pelo Anderson Um belo xarel Um dia que está produtiva A isca A pescaria aqui de Jampijig Top Turismo Pesca Dinâmica Oferecimento Residencial Lagoa do Encanto Praia perto de você Essa daqui É um dos pontos também mais visitados aqui De Noronha Aqui está situado a Capela de São Pedro dos Pescadores Esta capela aqui Ela só abre no dia 29 de junho Dia em que os pescadores fazem homenagem ao seu santo padroeiro Ou também em dias de casamento Já ia ali com o peixe Ó, a Barracuda Beleza Pega no Jampijig Ah, danadinha Bonitinha, bonitinha É isso aí Veja a versatilidade do Jampijig A gente está aqui tentando um xarel Um atum, um albacora E aí entra uma Barracuda Então Jampijig hoje está fazendo a festa A bela Barracuda do Jair aí Ela pegou a 120 metros de profundidade 120 metros Você vê o peixe hoje está no fundo Está no fundo Essa é a chamada pescaria na vertical Vamos pegar o peixe lá embaixo Beleza Jair Valeu meu garoto E aí E aí E aí